Pessoal, eu estou mostrando os pincéis que eu comprei aí, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comprar esses pincéis aí em depósitos, lojas onde vende tintas em geral, vocês vão achar esses pincéis aí, beleza? Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês aí, agora vocês vão acompanhando aí, tá bom? Alguns depósitos vocês vão achar, casas de tinta em geral, vocês acham esses tintas aí, tá bom? Valeu! Aqui essa trincha aqui que eu estava falando aqui, ó, da Plumatec, eu vou comprar aqui essa aqui, essa aqui é de... quantas polegadas essa aqui? Duas, né? Duas polegadas, mais conhecido como 5 centímetros, né? Vou levar uma dessa, essa aqui é de... uma polegada e meia, uma polegada e meia, quer dizer, dá mais ou menos uns 4 centímetros, né? 4 não, 3 e pouquinho, né? 3.15. Esse aqui é da Atlas, tô falando para a Plumatec, mas esse aqui é da Atlas. A Atlas agora tá fazendo também, ó, ó. Vou levar duas dessa aqui. Ah, tá o valor aqui, ó. Essa aqui de uma polegada e meia tá 6,50. Essa aqui tá 8 reais de duas polegadas. Vou levar duas dessa aqui, ó. Essa aqui tem uma polegada. Então uma polegada 5,50. Levar duas. E dessa aqui eu vou levar duas também. Duas dessa aqui. Esses pelinhos aí, depois eu aparo eles aqui. Eu vou te mostrar, vou mostrar como que apara eles, tá joia? Esse aqui tá com um pelinho mais saltado aí na ponta, olha aqui. Esse aqui eu vou trocar eles, não dá trabalho depois para arrumar. Deixa eu trocar aqui. Esse aqui tá melhor. Nossa, que bagunça que tá arrumando aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é de... Qual a medida dela? Nossa, peraí. Não tô achando, não. Mas que é 19 milímetros. Não dá nem 2 centímetros, né? Então vou levar elas. Essas aqui. Vamos ver quanto vai dar. Leva esse pincel aqui também da Atlas. Esse aqui é o... Esse aqui é o... 12. Número 12. Da Atlas também. E vou levar... Esse aqui, ó. Da Atlas também. Esse é o número 14. Vamos ver quanto vai dar. Esse aqui tá... Qual o valor desse aqui? Esse 14 aqui? 4,50. 4,50. Não, 4,50 é esse aqui, o número 12. Esse é quanto? 5 reais. Beleza. Olha quanto dá para mim. Olha aí, pessoal. Olha o notinho aqui, ó. Eu comprei, então... 1, 5, 5, 6, 7, 8 pincéis. Bom? Então, esses pincéis aqui que vocês viram no vídeo aí. Ficou lá, ó. 42,80. Aqui é o pincel para mais de ano, né? Dá para trabalhar muito tempo com eles. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço para me aparar eles. Para deixar eles... Sem ficar... As cerdas deles bem... Bem legalzinha para escrever. Como que eu aparo eles, beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí. Agora eu vou mostrar como é que vocês vão aparar o pincel, tá? Quando você comprou o pincel, Esse pincel que está novinho, ó. Eu joguei a tinta nele aqui. Vocês nunca param ele de uma vez. Ele seco, não. Porque vocês põem ele na tinta. E passa. Porque aí vai mostrar para vocês onde é que você está precisando aparar ele, ó. Vai passando até ele secar. E aqui, ó. Ele vai começar a mostrar, ó lá. Dá para ver se... Ele está começando... Aqui, ó. A tinta que vai mostrar onde que é. Aí você vem aqui. Aí você vem aqui nesse cantinho aqui, ó. Dá para ver, né? Aparelho aqui, ó. Aí você sempre... Olha lá o pelo aqui, ó. Está vendo para ver? Espelhinho... Não, deixa ele assim. Deixa a câmera assim, ó. Deixa a câmera assim. Isso. É espelhinho aqui, está vendo? Os pelinhos ruins, eles... Quando você vai usar a tinta, eles aparecem. Deixa eu ver aqui. Aqui é um pontinho aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Dá para ver aqui? Espelhinho aqui, ó. Dá. Olha aí. É esse aqui, ó. Ah, mas esse aqui é o que estava aqui, Du. Aqui, ó. Aí, ó. Está pronto para usar, está vendo? Então, nunca vai pegando o pincel e já aparando ele, não. Primeiro vocês... Primeiro vocês molha ele com a tinta, né? Passa ele já com a tinta, já, nele. Aí, depois vocês podem vir aparando. Tá bom? Vai passando até a tinta e acabando. Aí ele vai levantando as pontas onde tem que deixar parar. Beleza? Valeu. E aí, ó.